Uma coisa que a gente batalha, também, todo dia contra, é esse negócio de não subir pra cabeça. É de permanecer humilde, é saber que por mais que você esteja preparado, por melhor que você seja, sempre vai ter alguém melhor. Hoje eu posso vir aqui e achar que, ah, não, esse cara não bate bola tão bem. Mas se eu já for lá no treino do Golden State, os caras vão me ver e vão falar assim, nossa, eu vou ser o motivo da piada, eu vou ser o motivo da chacota. Então é importantíssimo que vocês respeitem o momento, a situação de cada um. Independente de qualquer coisa, ah, o arremesso dele é assim, o passe dele é assim, tá batendo bola. Nunca vocês vão ser bons o suficiente pra tirar sarro de alguém, pra deixar de respeitar alguém. Então, admirem aquele cara que tá treinando e que ainda não sabe nada. Talvez você já tenha passado pela situação dele. Então esse respeito, essa integridade, esse senso de coletivo que vocês vão construir entre vocês também é importantíssimo.